Tá bonito, vambora, vambora Meu maridão tá no poço do lado Tá bonito, tá bonito Tá bonito, não afrocha não Tá no branco Tá no branco Não, não tá não Olha a grama lá pra você fazer a recuperação Vai ter uma massagem lá, água Você é herói Vai ter uma massagem lá, água Vai ter uma massagem lá Não faz o lado Não faz o lado Boa noite! Boa noite!